A festa na praia, ponto e cachaça, rap em vinho do bom Acente a fumaça, nem que faça parte do que sou O pai diz, pô, o agril prosperou De fato que te assalto, nós tomou conta de tudo e tudo vai E ela vem de salto alto, sentando pro pai Uma noite a pouca mãe, com pouca roupa, ela é demais Nego, se vem que satisfaz mais Eu tô partindo sem tempo de olhar pra trás Tira a mola, Z, as pampa na praia, nego Me diz qual vai ser, hoje nada atrapalha Não falha, não tem preço que pagar Queimando o fininho, chão, tô com a rapa Se essa festa é na praia, eu vou de carro O clima é o melhor e só vai colar os raros Sem tempo pra atras, então não vai me atrapalhar Pênica nascer no mundo é muito pouco pra tomar Sem vacilo é melhor fazer o que fala Pra não acordar num monte de corpo dentro da vala E eles falam da minha banca sem saber Por onde a gente andou, o que a gente vai fazer Sempre assim, na rotina mesmo Fazendo diferente, vendo o que tá acontecendo O tanto que eles falam, eles não tão fazendo Em vez de ganhadinho eu quero reconhecimento Fica alerta, nego, e eu tô aqui pra ficar De rima boa, já tô cheio, faltava traficar Por isso eu sigo o calmo, não há nada que abale Hoje o baile vai tá foda e vai rolar até mais tarde Como de costume, BNK tá de lazer Como de costume, eles falam, mas sem fazer Tudo que eu vivo e faço é por querer Então, cê me desculpa se não entender Alô chefe, falaram que a festa é aqui Tô resolvendo uma cena, não morri, já passo aí Vindo e comemorando com meus mano pra curtir Acende mais um boldo bom pra mente Progredi, eu nunca paro nessa fita Não desacredita, tiro o mapa e que bonita Briga logo, tô colando aí Na minha tia anda meio esquisita Fazer demais pela vida Fácil vir falar de mim Difícil de entender a triste Fala do passar mal, mas não paga as dívida Divide os lucro em vários momentos da vida BNK, zona norte, rumo ao litoral Vamos do lixo ao luxo, mais um dia natural De lazer, eu e meus mano pra falar não tem moral De quebra marginal, sentido litoral Me presenta esse DN, mais um rap nacional Oh, oh, rap nacional Essa praia vai voltar pra uma história E botar pro vício pra nossa vitória Cadiz caber a mar fazendo história Fazendo história, fazendo história Que essa praia vai voltar pra uma história Que isso é isso pra nossa vitória Capaz é esse rap fazendo história Fazendo história, fazendo história, fazendo história É o padrão, rap nacional Sobe, sobe, isso aí mesmo, cara Da, 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 da